Fala aí, ansiedade a toda, tem que chegar lá, e aí, o que que acontece? Tudo parado. Tá tudo parado. Agora, imagina como é que fica a ansiedade, ela vai a quê? A milhão. A milhão, né? Pois é. E aí, a gente vai nessa aí, né? Então tá, vamos ver como é que vai ser, quando a gente chegar lá, como é que a gente vai ficar, né? Imagina que a pessoa lembrou da direita, né? A pessoa que tá solucionando a noite inteira. É que vai ser agora. É, vai chegar atrasado. No primeiro dia. É, é isso aí. Saco, falta uma ansiedade a merda. Vamos, vamos então. Fala galera, tudo bem com vocês? Dessa vez, ninguém roubou, hein? Ninguém roubou. Bom, bom, bom pra vocês. É, não esqueçam bastante bem, tá bom? Tá bom. Ah, e agradeço também a todos lá da Delta 5. O que tem ela aqui, né? O que tem ela aqui? Para a gente, a gente é roça, né? Vem com a cola, velhão, táれる? Para a gente. Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau